O nigeriano Israel Adesanya venceu o Alex Potam por nocaute no segundo round do UFC 287. E depois desse combate, os dois já se encontraram, já deram entrevista coletiva e o Adesanya elogiou muito o brasileiro Alex Potam. E antes de falar pra vocês aqui o que foi dito pelo nigeriano agora campeão novamente peso médio do UFC, peço a você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal e acione o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo novo porque aqui você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas e bora lá. Bom, o Israel Adesanya descartou uma revanche imediata contra o Alex Potam. É isso mesmo, ele não quer lutar contra o Alex Potam na próxima e isso tá gerando muita confusão. A galera tá falando que o Adesanya está com medo aí do brasileiro, o que não é verdade. O Adesanya nunca passou sequer perto de demonstrar algum tipo de medo do Alex Potam. A questão aqui é que meio que fica massivo demais, né? O Dan White e o Adesanya estão pensando a mesma coisa. Talvez a galera fique meio enjoada de ver os dois lutarem três vezes seguidas. Mas provavelmente essa é uma estratégia de mercado. Vamos dar tempo para que o Potam enfrente outros lutadores. Se ele vence mais duas, três, vai ficar ainda maior. E a trilogia será muito maior do que seria se eles se enfrentassem logo na sequência. E outra coisa, o Dan White falou que o Alex Potam tá com muita dificuldade para cortar o peso. O Alex Potam estava quase um quilo acima do peso, faltando apenas uma hora para o fim da pesagem. Isso é muito grave e o Alex Potam tem sim que subir de categoria. Eu já falo isso aqui nesse canal há algum tempo. E veja como a luta trilogia entre eles pode ficar muito maior do que seria em uma revanche imediata. Imagine que o Potam suba de categoria e lute pelo menos uma vez. Vença lá para a disputa de cinturão contra o Diama ao Rio ou o Iri Pro Rasca. Quem quer que seja aí o campeão na época e vença o cinturão. O Adesanya sobe de categoria para tentar buscar um segundo cinturão que o Potam já teria, pois já foi campeão dos médios e aí teria também dos meio pesados. A luta acabaria ficando muito maior do que seria se eles simplesmente se enfrentassem agora pelo cinturão peso médio do Ultimate. É claro que tem o risco do Potam subir, não se dar bem, não ter cinturão, cair no limbo e a trilogia, além de não ser mais rentável, nunca acontecer. Mas é um risco que se tem que correr se quer buscar algo maior em qualquer segmento da vida. E o Adesanya soltou o seguinte elogio aí em direção ao Alex Potam. Abre aspas. Ele que vai para a categoria dos 93kg e na boa que se danem os caras de lá, porque vocês vão enfrentar o cara mais insano do mundo. Fecha aspas. É isso mesmo. O Adesanya alertando a categoria de cima para a chegada de um monstro. E eu concordo com o Adesanya. Na categoria dos 93kg, não tem grandes wrestlers e teria ali o Akalaevi. Como o Pedra no sapato, o Barovic é a faixa preta de jiu-jitsu. Poderia ser um adversário chato para o Potam também e levá-lo para baixo. Mas fora isso, não tem tantos desafios assim no topo da categoria. E aí seria uma tremenda dificuldade para os caras da 93. Sim, a trocação do Potam é monstruosa. Não é porque foi nocauteado que a gente tem que menosprezar. Mas e aí, o que vocês acharam da opinião do Israel Adesanya em relação ao Alex Potam? E o Dan White também falando aí que o Potam tem que subir urgente de categoria. Vocês concordam? Vocês discordam? Não deixe de opinar aí embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Deixa o like para dar aquela moral se gostou do conteúdo. Aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Tamo junto, valeu e até mais.